Música Obrigado por esse carinho, tá bom? Sempre tiveram com a gente, sempre receberam a gente muito bem Cara, hoje em específico não vai ter sobre o repertório novo, né? Esse que foi gravado ainda, porque a gente ainda espera lançar oficialmente esse trabalho E a gente, obviamente, depois de lançado, quer voltar à Fortaleza Pra poder fazer um grande espetáculo pra todo mundo mesmo Trazendo as músicas novas desse DVD chamado To Be Que uma parte gravada no Brasil, outra parte gravada nos Estados Unidos também E eu espero que isso não demore muito E hoje o que a galera pode esperar é o melhor do Henrique Juliano, sabe? A gente preparou um repertório que passeia por toda a história Toda a discografia do Henrique Juliano Desde o primeiro DVD até o manifesto musical, digamos assim Porque foi o que foi lançado oficialmente E eu espero que todo mundo se divirta com isso Porque tem muita coisa boa pra todo o estado de espírito, digamos assim Música E aí, Juliano? Então, a gente... O Surreal é um evento nosso que a gente tá rodando o Brasil inteiro Com certeza a gente tem muita vontade de trazer o Surreal aqui pra Fortaleza Espero que a gente consiga fazer esse ano ainda, né? Com as músicas já lançadas, como meu irmão falou Trazendo esse repertório novo e cantando muito mais da história do Henrique Juliano Com outros artistas também Exato, até com um show um pouco mais extenso, né? Trazendo realmente todas essas músicas, né? Maninho, o repertório desse To Be tem muito a ver com o Surreal Porque são músicas que passeiam toda a história, né? A gente gravou muita coisa São 40 músicas pra ser lançadas esse ano ainda E eu espero que todo mundo se divirta com isso E que dê o feedback pra gente também nas nossas redes sociais E o seguinte, se vocês quiserem Surreal Fortaleza Comenta com a gente também Fala pra gente que a gente vem E aí, Maninho? Então, a Simone é um artista que a gente escuta há muito tempo, né? Desde Forró do Moído Então, assim, o trabalho dela tá incrível Pelo pouco que a gente viu Já lançou uma música aí também A moça que fica na cabeça Gravou com o Eduardo Pepato Que é um grande irmão nosso, né? Grande produtor Faz desde o primeiro DVD do Henrique Juliano Ele que tá na marceria com a gente Então, assim, eu espero que ainda aconteça essa parceria ainda Mas esse ano a gente tá meio corrido por conta dos lançamentos nossos Não, e teve sim um convite da Simone A gente conversou Só que a gente tava nessa transição de gravar esses dois projetos E ter esses lançamentos Como eu falei, são 40 músicas para serem lançadas esse ano E a gente não queria realmente Que nem o nosso trabalho interferisse nesse lançamento da carreira solo dela Né? E nem vice-versa Que fosse algo realmente importante e bacana pros dois artistas, né? Tanto Henrique Juliano Quanto, obviamente, pra Simone Mendes Agora Mas saiba, Simone Inclusive, quero aproveitar essa oportunidade pra te mandar um beijo Desejar muito mais do que boa sorte Porque sorte vem aliada de competência, de muito trabalho E eu sei que isso nunca faltou pra você Desde o seu começo A sua história de vida Passa por competência Passa por muito trabalho Passa por muito esforço e muita dedicação Então, assim, eu quero que as pessoas recebam também de braços abertos Fica aqui a nossa torcida Simone, um beijo pra você Que Deus te abençoe muito Te ilumine sempre, 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 sempre E saiba que você pode contar com a gente, pô Galera de Fortaleza, muito obrigado por todo esse carinho Vocês sempre tiveram com a gente Desde quando nós pisamos nesse estado A nossa carreira no Nordeste começou pelo Ceará Né? Em Crato Inclusive, quero agradecer a toda essa galera Mandar um beijo pra todo mundo desse estado maravilhoso Fortaleza, obrigado por ter nos recebido de portas abertas De braços abertos E espero que a gente continue escrevendo muitas histórias lindas juntos É isso aí, gente Obrigado mais uma vez pelo carinho que o meu irmão falou Ó, surreal Conta aí, comenta aí e tal Só chamar que a gente vem